Aproveitando ainda a semana com a Roupilha, o feriado mais esperado aqui dos gaúchos, no vídeo de hoje eu quero abordar os benefícios da Marcela, ou Marcela, que é um dos símbolos aqui do Rio Grande do Sul. Então, se esse assunto te interessa, se você tem curiosidade sobre os benefícios dessa flor que é muito utilizada para chás, aguarda a vinheta, fica comigo nesse vídeo, que é sobre isso que nós vamos falar hoje. Oi, oi gente, bem-vindos novamente ao meu canal, eu sou a Vivi, e estou muito feliz de poder trazer mais um vídeo aqui para vocês e mais um vídeo aqui para o canal. Sempre abordando aqui, tentando trazer assuntos relevantes e interessantes, e que vocês consigam também ter um bom entendimento sobre cada assunto. Antes de mais nada, quero pedir que se você ainda não é inscrito, faz favor se inscrever no canal e já deixa o seu like, a sua curtida, isso é muito importante para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Então, eu vou deixar a imagem que deve estar aparecendo para vocês da Marcela, ou Marcela, que é essa florzinha que é muito utilizada para chás e ela possui vários benefícios. Entre esses vários benefícios, eu escolhi três para expor para vocês hoje. Ela é uma planta símbolo aqui do Rio Grande do Sul. Então, vamos trazer aqui, né, deixa eu comentar com vocês quais seriam esses três benefícios que eu resolvi abordar. Bom, ela possui diversas propriedades, tá? Entre elas, ação antioxidante, anti-inflamatória, calmante, função imunomodulatória, então ela também auxilia o sistema imune, propriedade antibacteriana, e diversas outras propriedades que essa florzinha, né, essa planta, ela possui. E é pelo fato dela possuir essas propriedades que ela acaba desenvolvendo as suas funções, né, tendo os seus benefícios. O primeiro deles que eu queria comentar aqui, influencia na digestão, né, facilita a digestão, assim ajudando com dores de estômago em decorrência de uma má digestão. Também vai auxiliar na função hepática, né, muitas vezes nós temos dores abdominais, a digestão, ela está um pouco lenta, e ativando também a questão do fígado, da vesícula, todos os outros fatores, né, que levam a uma boa digestão, isso também faz com que a digestão volte ativa, volte à sua normalidade. Então, ela tem essa função principal no tratamento de problemas do trato digestório, né, envolvidos com a digestão. Outro ponto que ela pode ajudar, dores de cabeça. Ela tem benefícios para diminuir, para eliminar dores de cabeça. Claro, principalmente se essas dores de cabeça estiverem associadas com uma má digestão. Normalmente, alguns pacientes que possuem problemas estomacais, têm essa dificuldade na digestão, eles podem vir a desenvolver como um sintoma secundário dores de cabeça. E por ela ter também essa questão anti-inflamatória, né, pode agir diretamente em dores de cabeça que também não estejam ligadas à função digestória. E como terceiro benefício, ela trabalha também na insônia. Por ter essa ação calmante, que eu comentei anteriormente, ela é um auxílio para as pessoas que possuem insônia. Normalmente, a insônia está ligada a estresse, a níveis de ansiedade, outros fatores. E ela pode sim ajudar a pessoa a ficar mais relaxada, mais tranquila e conseguir ter uma boa noite de sono. Então, esses são os três benefícios que eu queria abordar entre os vários benefícios que essa planta possui. Mas claro, falar de chás aqui é sempre importante e ao mesmo tempo preocupante, porque as plantas, a natureza em si, ela traz tudo, basicamente tudo o que nós precisamos, o que nós precisaríamos para a nossa sobrevivência, para a nossa saúde. O que acontece é que elas também possuem, as plantas também possuem níveis de toxicidade. Claro que o consumo tem que ser exagerado, tem que ser num nível muito acima. Mas possui esses níveis de toxicidade e eu preciso trazer aqui para vocês. Que consumam chás, qualquer chá, não só a questão da Marcela, né? Qualquer outro chá que você for consumir, consuma com cautela. Eu sei que tem pessoas que são adeptas ao chá, gostam de tomar diversas xícaras de chá durante o dia, mas tenha cuidado com a quantidade, tá? Existem vários tipos de chá que são benéficos, mas em certa dosagem, né? As plantas diferentes dos medicamentos, elas, para atingir o nível tóxico, elas precisam ser consumidas em grandes quantidades, né? Em quantidades muito acima do que normalmente as pessoas consomem. Mas tenha esse cuidado, tá? Para que uma coisa boa não se torne uma coisa ruim. Outra atenção, gestantes devem ficar longe dos chás no período gestacional, ou pelo menos consumir o mínimo possível. Existem alguns chás que são proibidos para as gestantes. Fazem mal para elas mesmas e também podem vir a fazer mal para o bebê. Então, se você é gestante, consuma chá com cautela e, claro, primeiro converse com o seu médico para ver se é possível tomar algum determinado chá que você goste, enfim. Porque nem todos precisam ser cortados, mas há necessidade de ter esse cuidado maior nesse período. Outro ponto aqui que eu também preciso comentar é a questão da interação com medicamentos. É muito difícil um chá ter uma interação com alguma propriedade medicamentosa. Mas se você faz uso de determinados medicamentos, medicamentos controlados, né? Medicamentos mais fortes e você gosta de tomar chás, tenha sempre esse cuidado, né? Cuidado com a quantidade que nem eu estava falando anteriormente. O problema é sempre a quantidade, né? O medicamento também nós temos uma dosagem a seguir. Se a gente tomar acima dessa dosagem, ela pode desenvolver uma toxicidade no nosso organismo. As plantas, de certa forma, também possuem esse ponto. Uma das questões que podem gerar algum desconforto para quem consome chá de Marcela muito forte ou seguido no dia, né, várias doses durante o dia, é notar uma diminuição na pressão arterial. Algumas pessoas relatam isso pelo fato dela estar envolvida com a digestão e, claro, ela tem uma ligação com a hipoglicemia. Então, por exemplo, esse seria um ponto que as pessoas que consomem esse chá devem ter essa cautela a utilizar. Mas, utilizem. Esse chá, ele é muito bom e traz muitos benefícios à nossa saúde. E para o chá são utilizadas as flores. Aquelas da imagem que aparecem no início do vídeo, são elas que possuem os benefícios que, quando entram em contato com a água quente, a água fervendo, essas substâncias, elas são liberadas e, ao consumir a água, então, nós absorvemos também essas propriedades que ela possui e, então, nós acabamos nos beneficiando com isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo mais curtinho, mas não por isso menos importante. Nós temos, sim, que buscar consumir mais coisas naturais. A natureza está aí e nos dá, né, nos oferece tudo o que nós precisamos para a nossa saúde. Então, nós temos, sim, que voltar a nos acostumar a utilizar coisas naturais. E, em certos pontos, sim, nós vamos ter que recorrer aos medicamentos, aos químicos, mas, várias vezes, nós não precisaríamos disso. Nós poderíamos usar do que tem na natureza. Então, nós temos que, sim, ter essa atenção, esse discernimento e começar a trazer isso de volta como uma realidade na nossa vida. Se você ainda não é inscrito no canal, faz favor de se inscrever. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Fiquem bem e até a próxima! E até a próxima!